É um fenómeno interessantíssimo, para começar, interessantíssimo, porque o Ante, apesar de tudo, apanhou o fim à meada. O que é que está em causa, na minha modestíssima opinião, isto é muito interessante, eu fiz uma conferência sobre propriedade intelectual e convidei o senhor doutor Francisco Pinto Balcebel, que foi a sua votar presidente, tem a representação dos editores europeus, ele é presidente dos editores europeus. Convidei La Quarta Tour de Unet, que são os contestatários da internet, convidei a OMPI, a Organização Mundial Propriada Actual, convidei uns brasileiros para falarem desta matéria e convidei um evangelista, presidente do partido Pirata Sueco, para falar todos desta matéria e foi muito interessante e também convidei a Google que não apareceu, para falar só sobre esta matéria. E o que é que acontece? Eu tenho que contar esta história. A propriedade intelectual, o que é a propriedade intelectual? O que é que são copyrights? Quem é que sabe? Os copyrights advêm de um direito dos cupistas. Os cupistas pertenciam à igreja e a igreja arrugava-se no direito de ser ela a selecionar as obras que eram copiadas. Copiadas significava que podiam chegar a maior número de pessoas, porque se elas não fossem copiadas, estivessem na biblioteca cerradas a sete chaves, não chegavam às pessoas. Portanto, a igreja arrugava-se no direito de selecionar o que é que era copiado. Pronto. Quando Gutenberg fez a máquina de impressão, foram queimadas pessoas porque imprimiam obras copyrights sem a permissão da igreja. Ok? Portanto, o direito da cópia, da reprodução, tem um lado que é os 10% de direitos de autor, para quem tem a propriedade, mas tem outro que é a capacidade de uma autoridade X dominar o que é que o povo pode aceder. Isto é contra a liberdade de pensamento. Ok? Pronto. Feito este enquadramento histórico, e voltando aos dias de hoje, o que existe, na verdade, é uma luta justa ou não, isso depois é outro tema, entre os órgãos de comunicação social e a Google. Os órgãos de comunicação social dizem, pois nós produzimos estes conteúdos, temos que pagar os jornalistas, a Google usa e estes conteúdos têm que nos pagar. E a Google diz, eu faço aqui umas fundações, dou uns prémios, dou aí umas migalhas e tal, mas pagar, pagar, não é assim uma coisa da minha, da minha, da minha coisa. E os jornalistas, os jornais e os órgãos de comunicação social fazem lobby e conseguem uma lei que ainda não está 100%, mas está a caminho, que os beneficia do ponto de vista financeiro. Porque são tudo números. Pronto. Os beneficia do ponto de vista financeiro. Como? Fazendo com que tudo o que tenha, marcas, patentes, ideias, não sei o quê, tenha que pagar, tenha que garantir que pagou os direitos aos detentores da propriedade intelectual. O que é que acontece neste momento? Nós fazemos direitos conexos e misturamos uma série de direitos. Mas isso não é novo. Quando eu fazia o Senhor dos Honestes, também já misturava os direitos. Ou quando eu fazia o Titanic, também já misturava os direitos. É preciso saber como é que se misturam. Os youtubers aparecem com uma camisola a dizer Coca-Cola, com o póster atrás do Shrek, com o mapa mundo, com não sei o quê, e com as bandeiras dos países. Vêm falar de uma música que fizeram um remix com não sei quem. Quer dizer, se pagar ou conseguir autorização para a utilização destas marcas todas, ia fazer com que aquilo que eles produzem fosse impossível. Porque eu tenho que pedir autorização para a t-shirt, para o Shrek, para o mapa, não sei o quê. Pronto. Os youtubers, pela voz do Ant e pelo Felipe Neto, sentem-se confortáveis com a lei existente dentro do YouTube. Porque eles são remunerados pelas visualizações que trazem. E eles sentem-se, aparentemente, pelo que eles dizem, confortáveis. Quem é que não está confortável? Os tradicionais. Os mídias tradicionais. Pronto. Porque os youtubers, pelo que eles dizem, eles estão confortáveis. O que é que eles fazem? Usar a sua capacidade de mobilização para os seus interesses. Portanto, estamos outra vez na mesma. Existe uma criação intelectual que se chama copyright, direitos de autor, que em determinados períodos históricos tem as manifestações que tem. Se formos falar da Sociedade Portuguesa de Autores, também seria um caso bastante poémico, digamos, não é? A Sociedade Portuguesa de Autores, de forma como cobra e como distribui a riqueza, não é? Pronto. Seria um tema. A propriedade intelectual, nós temos que tentar geri-la da melhor forma e tentar ser remunerados pela nossa propriedade intelectual, mas todos os dias, em todas as áreas. Eu sou delegada, faço uma minuta ou um contrato. O cliente, se quiser usar essa minuta para outras coisas, em vez de me consultar, não é? Portanto, minutas são passadas, procedimentos são passados, processos são passados. Nós pomos lá copyrights e propriedade no leitado, mas a verdade é que o mundo flui e as coisas passam, não é? De uns para os outros. Portanto, para voltar e para ser muito simples, o copyright é uma criação intelectual, para remunerar direitos de propriedade intelectual. Num determinado contexto histórico, funcionou com as regras que nós conhecemos. Com o advento da internet, os meios tradicionais viram que não eram remunerados em função do seu contributo para a sociedade digital e fizeram manifestações nesse sentido que vão resultar, passado muito tempo, em lei, se vierem a resultar. Do outro lado, temos outros interessados a quem aquela redação não faz sentido, para os quais aquela redação não faz sentido. E, portanto, eles, para defenderem os seus interesses, vêm dizer, eu acredito que o YouTube feche na Europa, porque a Europa é uma migalha face ao mundo e face às penalizações, às multas, às contra-ordenações, aos direitos de indenização que há de ter que pagar, não faz sentido para o YouTube estar na Europa. E o YouTube escreveu isso, que não fazia sentido e que ia fechar e que não sei o quê. E eles dizem, esta ameaça é real, os loucos dos americanos até a podem concretizar, eu vou avisar a minha tribo e vou mobilizá-la no meu sentido. Quer dizer, cada um usa os recursos que tem disponíveis, desde que seja ético e diga a verdade. E o que eles vêm dizer é, eu não me sinto confortável com a nova lei, tenho uma ameaça de ser fechado, eu sinto-me confortável com a remuneração que tenho dos resultados que produzo e eu, como autor, estou a ser pago. E aí